Pipa é combate, eu vou arrasar Se ligar na batida É o ratão chegando junto No pipa é combate, rá Vou botar na mão aí Vou te cortar bem fininho Sinalzão é do ratão, eu vou chegar É bem lavão Uh, uh, ah, ah Minha talibã Vai lá meus queridos Primeiramente eu queria apresentar a empadinha Que tem um fundinho queimado Faz um tempo que eu trouxe o pipa combate Aqui no canal Eu fui uma criança que soltou muito pipa Então quando eu, pra você ter ideia Um dos sonhos que eu tinha quando era pequeno Era jogar um jogo de pipa O pipa combate, ele trouxe essa felicidade pra mim No primeiro, só que eu não fui bem aceito Porque era só de bicar o caralho Mas hoje a gente tem o festival, a gente tem o combate O pipa e o online Vou estar apresentando os modos aqui pra vocês E mostrar pra vocês o quanto o jogo atualizou Então vamos embora aqui no festival O clássico festival já tinha tipo porra Atal, olha só como é o carretel Olha só como é o carretel Pipa errada, ele é ratinho Pipa combate total Olha só o quanto atualizou esse jogo aqui, nego Tem pipa mil grau Tem pipa, tem pião Tem pipa do hangboard Tem carretel Tem pó de ferro grosso Pó de ferro finim Bola de madeira, vidro finim Vou botar o pó de ferro finim Tem chilena Tem indonésia Comer essa porra queimada não tá me fazendo bem não Tem pipa de jesus, tem pipa das data da liberdade, tem pipa do hit Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma pipa do hit e vou botar um pó de ferro finim Vamos selecionar um mapa? Ah não, aqui é selecionar a pipa Vamos ver qual é Lá na Lapa Calma aí, eu tô com qual pipa? Não era essa pipa que eu escolhi Vou dar linha, vou dar linha, vou dar linha de bica, de bica, de bica, de bica, de bica Jogou, aí vai e puxa, arrasta Arrasta, arrasta, arrasta Toma Na mão viado, na mão Eee, tá chocando Tá chocando filho, tá chocando Desce, desce, de bica, de bica, de bica, de bica, de bica descendo, de bica descendo Tomei na mão, por que? Que que tu tinha que fazer ali? De bicar descendo, dar linha na pipa e vrou, arrastar de novo Essa pipa é muito ruim A que eu escolhi, caralho, são várias pipas nego Eu tenho que mostrar aqui, o meu conhecimento de pipa Vou botar uma manivela chilena Não, cola branca ou vidro grosso Medação de vidro boteiro nego Agora a pipa eu tenho que escolher na moral Cadê aquela do it nego? Essa daqui filho, agora sim Da linha na pipa, da linha na pipa, da linha na pipa Agora vem, rasta, rasta, rasta Na mão, na mão viado Vai, vem de bicano aqui, vem de bicano Vem de bicano, vem de bicano, vem de bicano Ih filha da puta, vai querer me cortar na mão viado Vai cagão Toma aí, deixa eu da linha na pipa Filha da puta vai querer me cortar na mão Cala a boca aí tia, eu não to fazendo nada contigo Porra que eu to soltando pipa aqui porra Vem aqui pela direitinha, o romba tá querendo me cortar na mão ali Vou cortar um, vou cortar um ó Nunca bresto, nunca bresto Filha da puta, ele deu linha viado Porra, na mão véi Caralho Vou com a chileninha Vambora Jesus, sobe Vai 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 Uooooooou, mandei duas na mão viado Vou mandar mais uma, Jesus é o poder filha Dele um tapinha ali, vai Jesus é o poder Jesus é o poder aqui no pipa combate Jesus é o poder no pipa combate Ih, tá subindo um balão aí, que diabo é isso? Vou cortar esse menor agora Vai cortar menor, caralho Quem vai te cortar sou eu, arrombado Vai, torcer o vintinho Caralho, eu to cortei o vintinho na mão Cortei o vintinho na mão, menete Cortei o vintinho na mão porque eu sou desses Jogou, ih, puxei 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 Ih, vou cortar e puxou Um vacio Me fudi aí, né Mas essa é o rolê No primeiro gameplay que eu fiz de pipa combate Eu só tinha isso, né Então ficou uma parada meio chata Agora não Agora você vai ver qual lance Melhorou Temos o combate A gente vai escolher aqui a minha pipa E tem como ir melhorando as pipa que tu tem Sacou? Vou pegar esse pião aqui E vou botar uma carretinha envelopada Lourenço, platique e chilena Aí já tá demais, já saiu do meu lado Na minha época era tubo elefante Dez em dezão Aí o cerão era grosso O cerão pau de ferro E, 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 entendeu? Era só isso A chilena, pra tu ter ideia, vem até depois Mas eu cheguei a soltar um pouquinho da chilena Manivela chilena Vamos ver qual é que vai ficar aí Vai Ah, mas deixa eu botar... não Ah, só um pedacinho Gordice Vai na moral, lá no pão de açúcar Cala a boca, menão Cala a boca, menão Vem aqui, ó Vai contar o caralho, meu irmão Vou ser o cuzão do cacete aí, ó Vai tomar, vai tomar Vai tomar marima Vai jogar marima na minha linha, não Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo Tu tem que dibicar pra cá Tá chocando Tu tem que dibicar, dibica, 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 vai tomar um tapa na mão, vai tomar um tapa na mão Vai cortar o caralho Aí, ó, vindo aqui, ó Toma, filhão Toma, filhão Aí, cortei e aparei Cortei e aparei, viado Manda outra, manda outra que essa foi peixe Vamos pra segunda fase, segunda fase Já vão vir aqui por baixo, ó, vou dar linha O segredo é você dar linha no pipa combate Aí vem dibicando pra direitinho assim, ó, que eu vou pegar ele Pode ver que eu tô muito mais alto que ele Provavelmente eu devo estar em cima do morro Da linha, da linha, da linha Vou pegar esse arrombado lá na pista Vai tomar-lhe um tapa, vai tomar-lhe um tapa no cabesto Ih, errei Olha na boca, viado Menorzinho de merda Vou buscar ele, vou buscar ele lá na pista Vou buscar ele lá na pista, se liga Vou buscar ele lá na pista Vou cortar esse menor agora, rapaz Quem vai cortar você sou eu, pigmeu Eeeeee, toma ali No cabreço, porra Tomou-lhe um tapa, tomou-lhe um tapa Eita, vambora, fase 3 Da linha na pipa, da linha no mesmo esquema Tô lá em cima do morro, vou pegar o menor lá na pista Tô jogando, vou jogar minha pipa lá no pão de açúcar, velho Lá no pão de açúcar Aí vem aqui, ó Vem aqui no combate, vem aqui no combate De boa, 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 padrão Vou dá-lhe um tapa Calma, calma Vou pegar ele lá na pista Vou ver que ele tá lá na pista Caralho, caralho Ele tá querendo me pegar Ele tá querendo me dar o tapa aqui na mão Tá querendo me dar o tapa aqui Toma Toma Eita porra Caralho, eu tô mito Tô mito Aqui eu tô vendo que as fases não tão dando pra mim Vamo ver o que que a gente encontra aqui no pimpódromo No pimpódromo No pimpódromo Eu já chego dando assim Já dando tapa Vai 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 Toma viado Toma Uh, já foi dois Deixa eu ver se eu consigo aparar Já foi dois Tava parando uma aqui Vou recuperar essa pipa chilena aqui ó É mole, é mole, é mole É só você chegar e dar um tapa assim ó Toma Entrou na mão lindamente Entrou na mão lindamente Já me puxou Joga pra caralho Ih rapaz Mas o que que acontece eu Entrei na mão Entrei na mão mas o cara foi e me pegou Mas eu fui recuperar essa daqui ó Eu voei com aquela mas eu vou mandar aqui ó Vou lá ó Tô com essa daqui da China Calma, calma, calma Ai Tomei na mão velho Mas pelo menos eu não perdi a pipa Vambora de novo, vambora de novo Vamo resistir Vamo resistir Dá a linha na pipa que aqui a gente vai meter três Eita Tapa da porra Vai to... Oxi Puta que pariu mandei Mandei, bota na mão Bota outra Bota outra Tá querendo me dar o tapa na mão Tomou né filho Tomou Calma, calma 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 Calma, calma Calma, calma Tá querendo pegar aqui na mão Tá querendo pegar na mão Toma Ai filho Vai tomar na mão Arrasta Arrasta Toma ali o tapa Porra Caralho eu solto muita pipa velho Na moral Qualquer dia eu vou fazer um vídeo deus soltando pipa Lá na laje do badel O badel tá com a laje maneira lá Vou lá pra meu forroxo Vou soltar uma pipa lá velho Deixa eu chegar a época de pipa Deixa eu chegar a época Vou porra Vou até botar uma gopro na pipa Pra tu ver como é que é a excelência do bagulho Ó vou dar um tapa naquela roxinha ali Vou dar um tapa na roxinha Na mão Na mão Na mão Na mão Na mão Caralho ele tá fugindo Caralho não dá, maluco tá fugindo demais Tá jogando pra direitinho Tá comendo Nutella Morri Morri Cortei o maluco lá embaixo sem querer cortar ele Tô querendo cortar esse mesenga aqui em baixo Caralho eu tô passando essa fijeira Deixa o meu amor agora Cala a boca aí ô meu amor Cala a boca aí ô meu amor Cala a boca aí ô mirim Vou te mandar pro crião hein ô rombadinho Corta chá vitinho né Cala buzado pra caralho Eu já caí na porrada do coelho três vezes já entendeu Ele é maior que o seu vitinho Isso aí mirinha Tem que meter a porrada nesse mulher Eu só vou cortar o vitinho ó Ó vitinho tomou Ai o vitinho me cortou Caralho meu amor Tomou uma tapa do vitinho né Tomei mó tapa do vitinho Essa foi foda mesmo hein Chega junto chega padrão Chega junto chega Agora Já pra finalizar vamo pro online Vamo ver qual vai ser do online ó Vou com a Vou com a do Jesus Vou com a do Jesus Vou escolher o mapa Vamo lá na penha Lá na penha E a linha vai ser a samurai Não Pó de vidro de pó de ferro Boa Entrei E pra combate é o terror É rato borracho do o Cortando na manhotinha Cortando na manhotinha Chegando com Jesus Dando linha Lá na penha Lá na penha vai mandar Cortei Gustavo Javier venceu Calma filho calma Porque o ratão chegou agora né Só tem o ratão aqui entrou Já é galera Gustavo Javier Já to dando linha Já to dando linha Calma ai que o online é perigoso O online é perigoso Porra me cortou na mão véi Vai Jogou vou dar linha Vou dar linha Vou pescar esse arrombado Vou pescar esse arrombado Vra bem Ai que tapa foi esse Vou devolver não hein Vou devolver não hein Ai vai tomar o tapão Tomou Tu tá Caralho na moral Esse arrombado Viado Corno do cacete Chega junto De novo Porra Caralho 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 Até eよ Toma Ali Um tapa bonito Porra Me cortou na mão véi Agora pega Da um tapa Da um tapa Vai Porra Minha parou ainda, parou a vira a porra, a pipa... Jesus, véi! Ai tá fudendo uma batalhão! Vambora, vambora, calma... Nossa, que tapa mesmo foi! Vai, 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 vai me cortar não, tô de cima do morro, tô de cima do morro, de cima do morro, tô privilegiado. Vai! Toma! Toma, porra, tomei no gato, véi! Vambora, dali na pipa, dali na pipa, dá, vai, gostoso, gostoso. Ô, caralho! Caralho, mas tá foda, mané, o Gustavo Xavier já era ali que tá foda ali, mané. Vai tomar na mão, vai tomar na mão! Porra, tá foda, véi! Caralho, aquele Gustavo Xavier cortou geral, bicho, o bicho é... O bicho é violento, mas eu vou pegar ele. Toma! Toma, leu, tapinha, ratão borrachudo aqui, o freg tá... o freg tá igual! Me cortou na mão ali, véi. Será que dá pra virar? Ah, tá, eu acho que tu... tu tomou prejuízo aí, hein! Cala a boca, meninete, cala a boca! Mais uma vez... Caralho, mané, cortei! Tomei mó tapão, véi! Caralho, mané, esse Gustavinho aí com a raia! Vai tomar, leu, tapão? Toma, filhão! Porra, quem tomou o tapa fui eu agora, aí tá foda! Gustavo Xavier, filho, vai, vai, porra, tu tem escola amanhã não, bicho? Essa hora aqui tu tá jogando pipa, combate? Ah, dá logo aquela dibicada, dá logo aquela dibicada, pra, 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 porra, tomei! Vou pegar na mão, vou pegar na mão, vou pegar na mão, vou pegar na mão, vou pegar... Porra! Caralho, já era, virou o jogo, mano! Foda, hein! É isso aí, meus queridos! Trouxe o Pipa Combate pra vocês, espero que vocês tenham gostado agora dessa versão do Pipa Combate, sacou? O negócio é, ó... Deixa teu like aí, meus irmãos, se liga que é feganição! Oh, oh, ah, ah! Oh, oh, ah, ah! Não esquece do like pro rádio, eu vou tá com o Pipa! Oh, oh, ah, ah! Oh, oh, ah, ah!